Sem explicação sente seu coração Se ausentar do meu sem causa e sem razão Se não tem motivos pra continuar Num segundo vi meu sonho desabar Foi como acordar e você não está De um sonho pesadelo estou atormentado Procurei saber onde foi que eu erguei Será que nos seus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei, eu sei que nada vai apagar você de mim Procurei saber onde foi que eu erguei Será que nos seus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei, eu sei que nada vai apagar você de mim O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei, eu sei que nada vai apagar você de mim Que bom! Vai apagar você de mim Muito bom meninos, obrigada mais uma vez Que momento romântico e gostoso que a gente teve agora aqui, né? Bem tranquilinho, né? O legal do samba, do pagode é isso, né? Dá pra falar de tudo com essa música que tanta alegria traz, né? Quantas são as canções que cantam amor, que cantam alegria Que cantam os momentos gostosos com os amigos, né? E tudo isso vocês trazem na música de vocês também, né? A gente procura agradar o maior número de pessoas possível, né? Claro que existem pessoas que não curtem, não apreciam o samba Mas eu acredito que no Brasil a maioria das pessoas curte carnaval, samba, futebol Tem tudo muito parecido, tudo muito junto Ah, tá muito enraizado Afinal de contas é um ritmo muito nosso, né? Fica muito difícil a gente não acompanhar e não ter isso com a gente Faz parte da nossa cultura, né? Não tem... faz parte do DNA do brasileiro, né? Na verdade É verdade Vamos falar um pouquinho desses 15 anos Vamos voltar um pouquinho do tempo 15 anos de carreira, muito bem vividos, né? Com grandes sucessos, né? Que vocês emplacaram Vocês estão nessa formação desde o início? Não, passamos por uma mudança Já faz algum tempo, já tá indo pra 4 anos já Aham Onde eu entrei no lugar do Éder Que é o antigo vocalista do Doce Encontro E o Cauê e o Thiagão O Thiagão é o mais antigo, né? Lá na ponta É o mais velho também Pelo menos Essa parte deixa quieto, né? É o que aparenta ser Já que tá no carnaval ele é a velha guarda, né? Do Doce Encontro Velha guarda do Doce Encontro E eu e o Cauê É... 2014 e 11 anos Tá certo E aí com toda certeza Como a gente comentou Com muita história pra contar E com um trabalho novo, né? Olha aqui Esse é o disco atual Que vocês estão trabalhando agora? Sim, exatamente O CD do DVD, né? Feliz demais Esse é o CD do DVD Que nós gravamos O DVD foi lançado em 2012? Isso Isso Mas agora recentemente É que a gente vem trabalhando Muito mais Mais forte De uma forma É... Mais ampla Esse nosso trabalho Foi um trabalho que nós gravamos em São Paulo Aham Que reúne essa história toda E mais algumas canções Inéditas Como a Paro no Posto Que nós tocamos anteriormente Ela é inédita E a gente pode dizer Que esse disco Esse CD Eu tô falando da época do disco ainda A gente não nega, né? Os músicos todos falam Fala um disco, né? É verdade Gravei um disco novo Ou lançar um disco É hábito, né? É verdade Ele tá um pouco mais romântico Ele tá mais dançante Ele tá bem temperado A gente procurou Fazer um mesclado assim De músicas mais animadas E músicas românticas Que retrata bem um momento Que a gente tava passando Na época, né? Que era um momento de transição Um momento de alegria Por estar conquistando, né? Essa vitória Esse... Esse registro, né? Que é o DVD Então foi muito bacana E a gente procurou fazer Atender assim Todo mundo Ninguém... Todo mundo que eu vi Vai... De um jeito ou de outro Vai acabar dançando Vai acabar se identificar Vai identificar o Doce Encontro Que... As canções que marcaram, né? A nossa carreira E também as coisas novas Com... Com uma vertente atual Um assim mais pra cima Então tem as duas coisas Tem o romantismo Mas tem... É... Pagode pra se divertir também E aqui tem coisa nova Mas também tem... Tem uma história atual Tem muita coisa... Tem muita coisa da história E coisas novas também Falando em história Vamos relembrar alguns momentos? Com certeza Vamos palhinhas pra gente aí Vamos de volta pra casa? Volta pra casa Meu bem Quero seu amor voltar pra casa Meu bem Vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Meu bem Quero seu amor voltar pra casa Meu bem Vem, vem Vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Se você soubesse O quanto te amo Queria voltar Pra viver um sonho Se quando te vejo Me falta o ar É tanto desejo Não dá pra explicar Tudo que eu quero é voltar Pra você Tenho tanto pra te dar E se você me aceitar Juro que posso mudar Pra gente viver feliz Meu bem Quero seu amor voltar pra casa Meu bem Vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Meu bem Quero seu amor Quero seu amor voltar pra casa Meu bem Vem, vem Que sem teu amor Eu não sou nada Meu bem Muito bom, muito bom Cauê, me diga uma coisa É o primeiro disco É o primeiro disco, né? É o primeiro disco, né? Ai, a gente voltou no tempo mesmo, né? Cauê, esse pandeiro aí da Vai Vai Não teve como não reparar Afinal de contas, hoje é terça-feira de carnaval Pois é Você tem uma ligação com a escola? Vamos ver o que dá hoje, né? Eu sou vai vai Há algum tempo já no desfilo Mas eu sou vai vai E tenho o prazer de tocar com essa pele aqui Que eu tenho muito respeito E o Tiagão é diretor de bateria lá do Mocidade Alegre, né? Tá E uma boa sorte pra ele hoje também na apuração, né? Só que não Só que não E a gente gosta de carnaval Boa sorte, mas tomara que a Vai 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 melhor, né? Faltou esse comentário Com certeza O Tiagão há muito tempo já no Mocidade Alegre Pé quente o Tiagão, né? Nos últimos anos a Mocidade se sagrou bicampeão É que o Tiagão, eu uso a pele do Vai Vai O Tiagão já tem o brasão do Mocidade, né? Na pele também Tatuado nas costas Na pele das costas Tiagão, então você tem o brasão tatuado no seu corpo, é isso? Isso é que é levar a escola com você pra onde você for, né? Eu sou suspeito pra falar do Mocidade Eu tenho 26 anos de escola, né? E aí o Cauê me levou pra fazer a tatuagem Ficou comigo Faz, faz, faz Eu falei, vou fazer Eu peguei e fiz Só eu vou morrer tatuado? É Fiz pequenininho nas costas Ah, é? As costas inteiras Você desfilou esse ano também, Tiagão? Desfilei É? Não tem como ficar Se eu ficar sem desfilar, os meninos até sabem Se eu ficar sem desfilar, eu acho que eu passo mal É muito interessante isso, né? A gente perceber que as pessoas que gostam de uma escola de samba De uma gremiação, realmente vivem isso, né? Sim Vira uma grande família, imagino eu Ainda mais depois de mais de 20 anos Como você participa ativamente da escola, né, Tiagão? Sim, o Mocidade Alegre Frequento outras escolas, mas assim O Mocidade é uma escola bem família Bem família Eu levo minha filha Minha filha tem 10 anos Eu levo ela dentro da quadra Do portão pra dentro Eu solto ela e posso ficar tranquilo Que lá não tem problema Lá é família mesmo Ah, que bacana Bom, vamos aguardar os resultados de logo mais, né? Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Estamos de olho, torcendo Bom, voltando um pouquinho mais no tempo aí O Doce Encontro se reuniu a partir do ano de 98, né? Como a gente já falou, 15 anos e tudo mais Como é que foi esse encontro? Tiagão Esse Doce Encontro Tiagão Fala, Tiagão Eu sei, mas ele tem que contar Ele tava, né? Ah, foi Tiagão é a história viva aqui Como todo grupo começa, né? Reunião de amigos Vamos tocar no barzinho Começamos a tocar, tocar, tocar E aí tinha que escolher um nome E o bar que a gente tocava Era... O nome do bar era Doce Encontro Aham Aí um amigo falou Pô, vamos pro Doce Encontro Aí começou Doce Encontro Começamos a tocar, tocar, tocar Aí em 2003 A gente conheceu o Tiago Alexandre E o Cauê Fizemos a formação nova Tinha o Eder também O Eder saiu Entrou o Vini O Vini tá há 3 anos Quarto Quatro anos Quatro anos E estamos aí até hoje Esse bar fica em Taipas, né? Fica em Taipas Ele existe até hoje? Não Não existe mais Beberam tudo Poxa Beberam todo o bar Virou uma empresa multinacional Ah, tá Apagaram um pedacinho da história Mas tudo bem O Doce Encontro tá aqui vivo pra gente, né? Vamos lá com mais uma palinha então? Claro O que vocês acham agora de todo saco cheio? Pode ser? Pode ser? Paragaram-se Ilda Ilda Pelo amor de Deus, gosto demais de você, mas primeiro de mim, pelo amor de Deus, acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim. Eu falei que tô de saco cheio de você, querendo te tirar do meu caminho, tô de saco cheio de você, querendo dessa vez ficar sozinho. Valeu! Alguém em específico? Você se lembra quando ela foi composta, se era um recado especialmente pra uma pessoa? O autor acho que pode falar, né? Não, não foi, não. Como a primeira música que nós executamos, né, nas rádios foi A Sexo à Vida, e tinha um papo bem parecido, tem um papo bem parecido, eu fiz pensando num segundo trabalho, iniciando no mesmo formato, uma música falando de... Era uma continuação do primeiro assunto. Uma continuação do primeiro assunto, então, mas eu não, essa eu não vivi. Tá certo, melhor assim. Bom, agora vocês passaram um período de três anos sem lançar nada novo. O que aconteceu nesse período do nosso encontro? Boa pergunta. Vocês chegaram a pensar em se separar, alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente precisava, primeiro, decidir o caminho, né? O que será feito, eu digo, musicalmente. Continuaremos no mesmo estilo romântico, vamos colocar coisas mais novas. E era um período de afirmação do estilo do Doce Encontro. Como o último trabalho do Doce Encontro, o segundo trabalho foi muito bem, a gente aproveitou esse tempo pra continuar trabalhando e gastar um pouco mais esse segundo trabalho, até que chegou um momento que a gente falou, não, agora vamos gravar um CD que antecede o DVD, que nós fizemos um CD promocional, que era o Feliz Demais, que, na verdade, foi feito pra registrar as músicas inéditas que nós gravaríamos no DVD. E distribuímos esse trabalho, foi um trabalho que não saiu oficialmente, nós fizemos apenas um trabalho promocional. Então, soltamos e aí depois nós gravamos o DVD, mas o povo já conhecia boa parte desse repertório inédito, porque nós fizemos esse trabalho antes. Tá. Que, na verdade, não saiu oficialmente, mas nós fizemos uma distribuição interna entre as fãs e tudo mais e começou a... Pô, vai gravar isso no DVD? Vai, vai gravar isso, vai gravar. Então, nós gravamos os dois primeiros CDs e mais esse trabalho promocional que nós gravamos nesse meio tempinho aí. E o DVD, então, que foi gravado em 2012, a gente pode considerar aí como a coroação do trabalho todo, né? Sim, foi uma junção da obra do Doce Encontro de todos os anos, um... para os fãs, né? Foi muito importante, assim, tanto para os fãs quanto para nós, né, artistas, porque é uma reunião realmente dos grandes sucessos do Doce Encontro, uma nova interpretação, né? E a gente vem colhendo os frutos, graças a Deus, desse trabalho aí que pra gente foi um marco na nossa carreira, assim, que é o DVD. E os planos para 2014, divulgação desse trabalho, o que mais vocês vão fazer? Sim, é. Nós estamos divulgando esse CD e DVD, né? Também já estamos pensando em escolher repertório também para o próximo disco, mas a priori, assim, a gente vai continuar divulgando aí as faixas que faltam ainda, né, do nosso planejamento para esse ano, né? Tem algumas coisas que a galera ainda precisa conhecer desse trabalho. Legal. Então, futuramente, futuro próximo, até vem coisa nova por aí, já estão começando a pensar em entrar em estúdio de novo, muito legal. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo, porque tem notícias, daqui a pouquinho tem mais música pra vocês, tá bom, meninos? Beijão. Beijão.